Hoje aqui em Catanduba A Maria tá aqui Meus amigos lindos Tira A Maria tá aqui A Maria tá aqui A casa da Maria virou albergue hoje E aí Gal? Tudo bom? Eu não vou esquecer Vamos ligar a sala aqui Oi dogs Oi dogs Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Eu quero ouvir a minha voz Gente, eu só tenho amigo gato Não, cadê a abelinha? Cadê a abelinha? Já, mano? Dêem! O que você já viu? Come on Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, querida? Tudo bom, queridinha? King King Aí ele diz que He chega encuentra Eh, ay, ay Não, eufe Deu, 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 deu Deu, 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 deu Deu, 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 deu Deu, foi chover Deu, foi chover